Eu nasci em 1934, 1945, quando houve a redemocratização, eu tinha 11 anos, e aí nós todos começávamos a militar na política, na direita, na esquerda, com uma visão muito diferente do que seja a militância de hoje. Por isso que às vezes é muito difícil, eu vou fazer um sintróito aqui, até que eu acho que não vai adiantar nada a comissão, mas só para situar duas posições diferentes. Nós estamos em busca, na direita ou na esquerda, de um outro mundo, um mundo melhor, um mundo bom, e nos dedicarmos principalmente à leitura política. Eu li em toda a minha vida quase só história e literatura política do que ficção, e a minha geração também. E só que em 1900, nos anos 1960, as coisas começaram a mudar. Eu tinha sido, fui ser militante da esquerda católica, eu fui presidente da juventude universitária católica no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e depois militei no Partido Socialista, que era um partido social-democrata. Eu tinha o mesmo nome do Partido Socialista de hoje, mas era totalmente diferente. Só que no ano de 1961, quando eu, formado já em Direito, e fiz dois anos de curso em Biologia, mas sempre me dediquei ao jornalismo. Em 1961, houve um fato que eu, como repórter político da última hora do Rio Grande do Sul, a última hora do jornal que saía de sete capitais estaduais, um núcleo no Rio e em São Paulo, eu, como repórter e editor político da edição do Rio Grande do Sul, participei de um acontecimento que muda a vida do Brasil, que é o movimento pela posse do vice-presidente João Goulart, que é o movimento da legalidade, isso mudou a minha vida, mudou as nossas vidas, e mudou a vida do Brasil. O movimento é conhecido, não é necessário que eu relate, só que o presidente João Goulart chega à presidência da República, manietado se institui o parlamentarismo, e a visão de que nós tínhamos que retornar ao presidencialismo para restituir ao presidente da República as suas plenas responsabilidades pelo país, faz com que surja o movimento pelo que nós chamávamos as reformas de base. Aí começa o sonho das reformas de base, fundamentadas principalmente na reforma agrária. Em 1962 para 63, eu venho para Brasília, instalo em Brasília, para ser o comunista político do jornal Última Hora, que foi o único jornal que jamais pediu a derrubada de qualquer presidente da República, nesse país. E participo da Universidade de Brasília, primeiro de algo chamado Instituto de Teologia, que depois não chegou a ser implantado, porque quando nós íamos implantar o veículo que foi a primeira ação da ditadura militar, antes ainda de se tornar ditadura, foi negar a consumação do Instituto de Teologia da Universidade de Brasília. Aí eu vou para a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, juntamente continuo com a minha atividade de jornalista político em Brasília, núcleo do poder. E, pouco a pouco, eu descubro que o poder está sendo conspurcado. Por exemplo, um exemplo que eu cito sempre. O Congresso passou a não ter funções, depois do golpe de 64, e, no entanto, crescia a massa burocrática do Congresso. Ou seja, começou aquilo que eu insisto em dizer que foi a grande simulação que a ditadura nos deixou e que, sobre certos aspectos, nos traz até os dias de hoje. A política se tornou uma simulação cada vez mais, tendo a sua gênese na ditadura. e participei da preparação dos movimentos da resistência em Brasília e fora de Brasília. Eu fui uma das vítimas do, antes de que isso transparecesse, das vítimas do expurgo da Universidade de Brasília, em outubro de 1965. Eu integrei uma lista de 15 demitidos, que depois paralisou a Universidade. Um episódio conhecido que não tem um caso que eu relato. E, pouco a pouco, eu me atirei nos movimentos, me atirei inteiramente nos movimentos da resistência democrática, como nós o chamávamos. Eu vinculei a um grupo chamado O Corrimento Nacionalista Revolucionário, cujo mentor político era o Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, deputado mais votado no Brasil na última eleição, antes do voto militar, eleito pela Guanabara, que estava exilado em Montevideo. E, em função disso, eu fui preso em 1967, aqui em Brasília. Agora, há um detalhe que eu quero chegar lá. Se eu estivesse sendo muito prolixo, não me digam. Em 1964, um mês depois do golpe, eu fui preso aqui em Brasília, por uma delação, uma ordenação não, que nós chamávamos, na época, o puxa-saquismo, por uma acusação absurda, que eu era secretário do Brizola e do Luiz Carlos Bressa ao mesmo tempo, que, na época, estavam em posições antagônicas. E eu sou solto, 72 horas depois, porque fui tratado muito bem, com um pedido de desculpas oficial pela voz do Brasil, pela lamentável equipe pessoal. Isso em 1964, um mês depois do golpe. Vejam como o golpe, através desses exemplos que eu vou contar, ele foi acelerando a sua visão terrorífica. Num movimento militar, ele se transformou num movimento terrorista. Em agosto de 1967, eu sou preso de novo e já começou a mudar a situação. Fui interrogado 72 horas contínuas, sem dormir. Eu saía às 6 horas do interrogatório e ia tomar o café da manhã no cassino dos oficiais, junto com os oficiais, a um canto, depois voltava em seguida para o interrogatório. Às vezes, me davam permissão para ir ao banheiro. Mas não fui torturado. Fiquei mais sete meses preso, aqui em Brasília, depois de juízo. E o Superior Tribunal Militar quase me deu um habeas corpus, eu perdi um habeas corpus no Superior Tribunal Militar por um voto. E depois, na semana seguinte, o Supremo me deu um habeas corpus por unanimidade. Por unanimidade, por unanimidade. O relator do habeas corpus foi um ministro nomeado pelo Marechal Cacelo Branco, o ministro Dalício Nogueira da Bahia, que era um conservador da UDN, que era um partido que tinha regimentado o voto militar. Mas o parecer dele foi a meu favor. Ou seja, ainda o judiciário se pautava pela lei e pela visão da justiça. O judiciário ainda não tinha sido assaltado pela visão ditatorial. Eu já não fico em Brasília, não há condições mais de ficar em Brasília, então, me transfiria para o Rio de Janeiro. O Brasil era um pequeno centro naquela época, um pequeno centro de delatores, espiões, todos querendo subir na vida. Não era nem por ser de direita ou de esquerda, não, era porque queriam subir na vida. O oportunismo. O oportunismo graçou em Brasília a partir da ditadura militar de uma forma impressionante que perdura até hoje. Com as suas planificações diferentes, com nomes diferentes, com as oportunidades, perdura até hoje e nasceu na ditadura. Até que, depois do ato 5, do ato institucional do Euro 5, que eu saio do jornal na última hora, que eu respondi a um processo na auditoria militar dos telefones, e nessa noite eu era chefe da redação do jornal no Rio de Janeiro. A redação do jornal era ocupada por censores militares, alguns apaisaram e outros de uniforme. Eu não podia ficar no jornal nessa situação. Eu e o proprietário do jornal, Samuel Weiner, saímos do jornal. E eu nunca mais voltei ao jornalismo no Brasil, por ser jornalista de jornais brasileiros no exílio. E aí eu participei de rígio na resistência democrática. Eu sou preso de novo em 1969, em agosto de 1969. E aí sim eu fui conhecer algo que eu desconhecia, do qual eu tinha ouvido falar e que, sinceramente, eu não acreditava que existisse. o terror da tortura. Eu comecei a ser torturado dentro do táxi que eles me prenderam, me prenderam praticamente ao lado da minha casa, na rua Pai Santo, no Rio de Janeiro. Só que eles te prenderam no meio da rua ou no apartamento? Não, no apartamento, numa cilada, numa cilada, num apartamento ao lado do meu, no elevador, me prenderam no elevador. Uma cilada, eu escrevo isso no meu livro, Memórias de Esquecimento. Isso, eles pararam na Esma um táxi, aqueles táxis enormes, norte-americanos, portados, que havia no Rio de Janeiro. Eu me sentei meio atrás, entre dois policiais. Foi o escadrão da morte da polícia que eu me prenderam, foi o exército. E eles, os dois fumavam e ia apagar o cigarro no meu peito. Meu peito, com a camisa aberta ao peito. E cheguei na polícia do exército, na rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, com dois batalhões de soldados, arroicultas, formados, que cada um deles tinha, era obrigado a me dar, a gritos, a me dar um pontapé e me derrubar um pontapé. E o seguinte tinha a obrigação, a gritos, de me levantar um pontapé. E aí eu entrei direto ao choque elétrico, coisa que, sinceramente, eu desconhecia e até não acreditava que existia, se fosse coisa da nossa contrapropaganda. Eu fiquei três dias sem dormir, sem sequer um cátero, uma cama, um colchão, com intervalos de choque elétrico. e no último, no terceiro dia, eu estou pendurado no pau de arara, era um domingo. Pau de arara, vocês conhecem o quê? E até que havia uma comitiva de visita ao quartel, e um senhor, que era o único que estava em traje civis, em traje esporte, e que eu vi que recebia um temor, recebia uma reverência muito grande, que era o secretário de segurança do Rio de Janeiro, um coronel do exército, o coronel da França Oliveira. Luiz de França Oliveira. Luiz de França Oliveira. E que ele me veio no pau de arara, eu tinha a conversinha pendurada e ele, que tinha responsabilidade política, os outros não tinham responsabilidade política, pega e diz, olha, esse homem não aguenta o coronel do exército. se ele não está aí. E aí que eu fui notar que ele era um homem protecente. Pô, pois não o coronel, pois não o coronel do exército. E baixaram. E só por isso, então, que eu não fui vítima do pau de arara, combinado com o choque elétrico, que era a tortura mais brutal da época. Pelo menos a tortura mais conhecida. Bom, depois disso, e eu faço questão de citar isso na Comissão da Verdade, citar o nome. No oitavo dia, entra no quartel um coronel chamado Elber de Melo Henriquez. Só vou repetir. Elber de Melo Henriquez. E me chama e me diz que ele foi nomeado pelo comando militar, com o comando do exército, para ser encarregado do IPM. E, intencionamente, sei tudo o que fizeram com o senhor. E, de agora em diante, o senhor responde e some. Ninguém pode lhe trocar. O senhor responde e some. Ok. E... E aí ficamos naquela história. O senhor diz, não, o senhor não sabe o que fizeram de ser? Eu sei, eu sei, eu sei. Depois ele conta, eu estou aqui no quartel desde a noite de hoje. E fui a sua cela, que o senhor dormia, uma cela fétida, está entendendo? Com cheiro de urina e de fezes, que só quem tivesse sido muito torturado podia ser... Há uma entrevista nas páginas amarelas da revista Veja, desse coronel, que é de outubro de 1999, que eu acho que a Comissão da Verdade poderia incorporar o seu acervo. É uma... Que ele relata nas páginas amarelas, não só como ele vê a existência da tortura, como ele descobre mortos e descobre quem são os instrutores da tortura. Dito por ele. Descobre que são os instrutores norte-americanos que estavam mortos. O... Esse coronel salvou a minha vida e de várias outras coisas. A tortura foi suspensa. Só que dez dias depois, ele recomeçou a tortura, porque ele saía do quartel às seis da tarde e os outros moravam no quartel, dormiam no quartel. O pessoal do Pelotão de Invencegações Criminais, que é um órgão legal do exército, só porque foi para investigar os crimes internos do exército, não para torturar, entendeu? Mas é um órgão legal, previsto na... na legislação que rege as forças armadas, Pelotão de Invencegações Criminais. O pessoal do Pelotão de Invencegações Criminais morava no quartel e fazia à noite, inclusive, exercícios de tiro para que nós não dormíssemos, que é ao lado da minha cela. E lá no vigésimo dia, voltava a me procurando. Um choque elétrico. Esses detalhes eu conto exaustivamente nesse movimento, e eu não quero mais repetir. Vem o sequestro embaixador americano, eu sou incluído na lista dos 15 presos políticos a ser trocados, sou levado para o México. Eu permaneci no México, os... éramos 15, 13 foram para Cuba, de lá um seguiu para Moscou, que era o único membro do Partido Comunista, Gregório Bezerra, que era um velho, entre aspas, na nossa acepção, tinha muito menos do que eu tenho hoje. Era um pernambucano, uma figura mítica na esquerda brasileira, e os outros ficaram em Cuba, e eu fiquei no México. Um outro rapaz foi para Paris, eu fui o único no México. No México eu restabeleci a minha vida, como jornalista, fui trabalhar no maior jornal do México, e em 1974 eu fui para a Argentina como correspondente desse jornal, correspondente latino-americano, sul-americano desse jornal, e me instalo em Buenos Aires. Por um detalhe, por que me instalo em Buenos Aires? Porque a Argentina tinha se redemocratizado, e o presidente da Argentina, que tinha voltado, o general João Domingo Perón, convidou a todos nós, os exilados brasileiros, a iremos para Buenos Aires. E nós chegamos em Buenos Aires com uma série de regalias, regalias formais, regalias formais, não nos deram, foram regalias econômicas. Por exemplo, eu recebi a minha radicação permanente na Argentina, na semana seguinte eu chegava, o general Perón já tinha morrido, mas a vice-presidente tinha assumido o governo, que era uma coisa argentina muito estranha, que era a mulher do Perón, que tinha assumido a Isabelita Perón. Nesse momento, o secretário da imprensa da Isabelita Perón, era um velho amigo meu, é importante se dar, porque vai esclarecer uma série de coisas relacionadas com o que se convencionou chamar de operação condom. José Maria Viglione, se escreve, o secretário da imprensa da Isabelita Perón. José Maria Viglione. E era uma das três pessoas que mandavam na Argentina mais do que a própria Isabelita Perón. Bom, eu o tinha conhecido no Rio Grande do Sul, ele tinha trabalhado no jornal Última Hora do Rio Grande do Sul, no setor de publicidade, tinha sido um exilado político. Bom, e qualquer problema com brasileiros, eu recorri a ele. Eu me lembro que um dia chega no meu escritório em Buenos Aires, na Avenida Correntes. Bom, aí eu passei a escrever também para o estado de São Paulo, no jornal do estado de São Paulo, com o pseudônimo, com o pseudônimo de Júlio Delgado, porque o meu nome não podia aparecer na imprensa brasileira. Podia aparecer só com o terrorista, mas não com o correspondente do estado. Então, eu passei a escrever no Estadão com o nome de Júlio Delgado. E apareceu no meu escritório, primeiro um dos familiares vinhos de São Paulo, de um desaparecido no Chile chamado Sidney Fix dos Santos. O cunhado, ele lembra bem dele, e a irmã. E depois uma outra senhora, também de São Paulo, Marcondes, Marcondes, não me lembro do nome, cuja filha também tinha desaparecido na Argentina. pedindo que eu interferisse. E... E a Regina Marcondes? Regina Marcondes, Regina Marcondes Ferrar, não. E a Regina Marcondes Pinto? Marcondes Pinto, exatamente. eles tinham vindo do Chile. E eu entro em contato com esse Virione, que era bastante íntimo, que era a pessoa que... um dos três que mandavam na Argentina nesse momento. e ele tenta investigar, ele não conhecia o episódio, que tinha sido antes de ele assumir. E, no fim, ele me diz em síntese o seguinte, olha, esse pessoal foi sequestrado por um poder acima do Estado, que é o poder da polícia. A polícia, sob certos aspectos, está incontrolável, que vem ainda da ditadura. e... mas o... nós, pelo que eu soube, a polícia argentina só facilitou, a operação foi feita por brasileiros. o... bom... e aí... entrou junto, nessa averiguação do próprio José Maria Aviglione, um outro caso, de uma outra pessoa, que tinha sido anterior a ele, e que eu conhecia, que ele era do Rio Grande do Sul Gaúcho, era o Major do Exército, Major Pires Cerveira, é... que... teve o mesmo fim, foi sequestrado em Buenos Aires, trazido para o Brasil, nunca apareceu sequer o rastro, muito menos o corpo. então... o... 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 no final do mês de fevereiro de 1976 uma situação muito tensa no governo de Isabel e Itaperon, já com indícios de igualdade militar, uma pessoa muito conhecida, que não era meu amigo, mas já era muito conhecido, eu tinha uma enorme admiração por ele, me telefona, eu tinha visitado o Nautel, e me diz que o Tenorinho desapareceu. Eu não sabia quem era o Tenorinho. Era o Vinícius de Moraes, que eu tinha visitado dois dias antes do Nautel, eu ia fazer uma sede com os cintais de Buenos Aires, e me comenta, ele me chamou aqui, ele me disse, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ele estava desmonteado. Ele estava totalmente desmonteado, ele disse, eu telefonei para o consul, para o embaixador brasileiro, o Vinícius de Moraes, além de poeta, compositor, ele tinha sido diplomata. Ele tinha telefonado para o embaixador, o embaixador disse, não, não, isso aí é caso de droga, isso aqui é caso de droga, isso aqui é caso de droga. E o Vinícius de Moraes meio que se convenceu, ainda que tivesse certeza de que o Tenorinho, que era o seu pianista, não me lembro do nome, mas é um caso também conhecido, ainda que soubesse que... Francisco Tenor, isso aqui. Francisco Tenor, isso aqui. E... ainda que soubesse, ainda que nunca tivesse sabido que ele usasse drogas. O embaixador disse, não, isso deve ser caso de cocaína, isso é cocaína, 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 cocaína. Deve ter sido, bom. E, como dizendo, nisso aí não nos omitemos, tirando como for. Muito tempo depois, já quando eu estou de volta ao Brasil, parecia, eu fui averiguar o seguinte, que, eu acho que é um fato também conhecido, não estou dando nenhum detalhe novo à Comissão da Verdade, que o Tenorinho foi sequestrado, eu não me engano. Queriam sequestrar um outro Tenor, que hoje é médico, médico no Rio de Janeiro, vai ter presidente do Sindicato Médico, da Associação Médica do Rio, cujo sobrenome também é Tenor. E, na confusão, eles acabam ou executando o Tenorinho, ou o trazendo para o Brasil, ele sendo executado aqui, porque ele não podia reaparecer, porque aí ele desvendaria todo o esquema repressivo daquilo que depois veio a chamar, enfim, viemos a saber que era a cooperação com o Fundo, ou seja, a colaboração dos dois estamentos policiais do Brasil e da Argentina no caso. O engraçado é o seguinte, que eu escrevia no Estado de São Paulo, na Embaixada sabiam que o Júlio Leogado era o Flávio Tamares, mas como eu nunca me meti na Embaixada, nunca telefonei para a Embaixada, eu fiquei a cavaleiro dessa ação, de parte dos brasileiros, eu nunca recebi em Buenos Aires nenhuma pressão ostensiva, pelo menos, muito menos ostentatória. só que no dia 12 de julho de 1968, em 1967, eu viajo de Buenos Aires a Montevideo com a minha carteira de identidade, a Argentina, eu nunca tive documento brasileiro nesses dez anos e tantos que passei em Goiás-Rídeo. Eu tinha os mesmos direitos do cidadão argentino, para ficar permanente, podia até votar, só não podia votar na eleição presidencial só depois de dez anos. Se eu tivesse que ficar dez anos, mesmo não sendo cidadão argentino, eu podia... Então, eu tinha tudo, tinha a carteira de identidade argentina, e eu vou a Montevideo, uma missão humanitária para constituir a devolvada e libertar a prisão com um colaborador desse jornal do México chamado Excélcio, que eu era. Sra. Tava, desculpa, é só eu interromper? O senhor disse 12 de julho, eu escutei em 1967, não seria 14 de julho de 1977? Ah, não, em 1977, não, desculpa, não, 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 em 1967 eu não estava... Não, 12 de julho de 1907. 12 de julho de 1977. 1977. Isso, sua viagem de Buenos Aires a Montevideo para fazer esse trabalho humanitário. Em 1967 eu morava no Brasil, estava preso no Brasil nessa época. O Saino de Montevideo, ele é libertado da prisão, era uma coisa tola, um artigo que ele tinha escrito no México, tola, uma tolice, ele inclusive vai me levar ao aeroporto e eu retorno no último avião que saia às nove, sairia, ou melhor, mas saiu, o avião saiu, saiu o que não saiu, às nove e meia da noite, e eu noto que o aeroporto tem um clima diferente, muita gente no aeroporto de Montevideo, naquela época era o aeroporto quase inerte, só tinha um avião que saia à noite, muita gente, muita gente, uma filha enorme, eu passo pela imigração, e deixo meu cartão, o cartão de entrada que se dá a todos os visitantes de qualquer país, e quando eu me encaminho para o avião, caminhando pela pista, naquela época não havia essas mangas que existem hoje, uma pessoa me bate no ombro, e o seu documento foi preenchido errado, eu levava, veja como, eu levava uma linha, e o casaco de pele, que eu tinha comprado para a minha ex-mulher, para mostrar que no Uruguai era muito mais barato que na Argentina, um casaco de pele legítimo, para manter boas prevações, então eu volto, uma coisa cômica, segurando o casaco de pele aqui, uma malete sem volta, e aí eu noto que, a coisa é diferente, porque eles chamam, chamam o chefe do aeroporto, e dizem, essa carteira é falsa, e o homem vem, e acaba dizendo, contra a coisa, é falsa, ele diz, bom, vocês acham que é falsa? Avisem a polícia argentina, porque senão vão perder o avião, e aí o avião já saiu, bom, aí é que eu percebo que estou sendo sequestrado, ou pelo menos preso, mas eu pensei que fosse me dar um susto, que era um susto que ele me dar, e apresentei inclusive a minha carteira do Jornal do Estado de São Paulo, que era um jornal conservador, dava meio passe livre, bom, em seguida eu sou levado à pista do aeroporto, sou vendado, tiraram os meus óculos, naquela época eu usava óculos, sou vendado, algemado, e assim eu permaneci, vendado e algemado, 26 ou 28 dias, eu não sei exatamente onde eu fui hoje, nessa mesma noite eu sou levado para um interrogatório, num local distante de uma vez, pensei até que me trouxessem para o Brasil, ali estão relativamente perto, está 200 quilômetros na fronteira com o Rio Grande do Sul, 220 quilômetros, pensei que se eu fizesse, mas não, me levaram para uma casa, onde eu fiquei todo esse tempo, fiquei 26 ou 28 dias, há dois dias aí que eu não consegui decifrar, fui interrogado constantemente, e nessa mesma madrugada, duas, três horas da madrugada, ele me disse, o senhor vai ser, o senhor foi condenado, aqui quem entra nunca mais vê a luz do sol, e me levaram para o descampado, aparentemente perto do Rio da Prata, e me refusiram, só que eram balas de verdade, mas que passavam do meu lado, agora eu, como eu digo sempre, eu refito isso mil vezes, eu, psicologicamente, naquele momento eu morri, eu morri, depois discutem entre si, repetem a farsa, bom, eu volto para essa casa, onde eu estou sendo interrogado, repetem de novo, antes houve um problema aí, mas agora, você não se sabe, e a farsa se repete outra vez, esse é um episódio também muito conhecido, que eu relato nos meus livros, não vou entrar em detalhes, apenas o marco, e, bom, houve uma pressão, bom, no 28º dia, eu sou, libertado, não, eu sou transferido para o cárcere central, eu estava em uma prisão ilegal, estava sequestrado, e aí, quando eu já no cárcere central, digamos, legalizado, passei dez dias depois da minha supervisita, houve, eu percebo, que é uma pressão internacional muito grande, os Estados Unidos tinham eleito, pouco tempo antes, o Jimmy Carter como presidente, que tinha se comprometido, na luta de defesa dos direitos humanos, na América Latina, e, e, e é uma pressão internacional muito grande, houve uma, uma, o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arles, encaminhou uma carta da minha mãe ao Papa, e o Papa, a Secretaria de Estado do Vaticano, respondeu, e entrou em contato com o governo uruguai, o, bom, o secretário de Estado norte-americano, Terence Todman, foi enviado a, não só pelo meu caso, mas, para vários outros casos, a Montevideo e a Buenos Aires, e, e disse publicamente que o governo americano se, se interessava pela minha libertação, o que deixa descontrolado, a direita militar com as ideias, ou seja, o país que havia, que havia patrocinado o golpe do Estado em 1964, agora, o seu presidente, que luta pelos direitos humanos, entendeu, pede a minha libertação, depois disso, o Carter, depois disso, no ano seguinte, o Carter venha ao Brasil, e tem, inclusive, um encontro com a, com a esquerda, com a oposição, e tem, inclusive, uma briga terrível com o presidente Geiser, em função da situação dos direitos humanos, e, numa síntese da situação, bom, a pressão internacional é tão grande, a anistia internacional em Londres, me declara prisioneiro do ano, prisioneiro do ano, o, 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 eu e aquela ativista negra americana, como era? Davis. Angela Davis. Angela Davis. Eu e Angela Davis fomos presos do ano, bom, o que era a mulher, fantástico, só me lembrar do nome, não me comovo, não me comovam, o que era bem jovem, naquela época, tinha 22 anos, o, 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 e, então, eu, eles me libertam, eu fico 15 dias em Montevidéu, sem poder sair da cidade, vigiado, muito vigiado, aos poucos, eu vou recolhendo dados, sobre, para entender, porque eles tinham, eu, uma pessoa, como jornalista, naquela época, jornalista, ainda tinha muito respeito, eu era uma figura notória, já percebeu essa embaixadora americana, então, o que que eles tinham em si? Bom, os meus advogados, em, em Montevidéu, eu tenho descoberto o seguinte, que no dia seguinte, ao meu sequestro, eu fui sequestrado, uma quinta-feira à noite, no dia seguinte, sexta-feira, eles enviam, uma pessoa, um advogado, procurador, de total confiança, do comando militar uruguai, enviam a Brasília, para saber como é que me queriam, se vivo ou morto, só que Brasília, naquela época, e eu acho que até hoje, é um pouquinho assim, sexta-feira, não havia ninguém, em 1977, não havia ninguém, e ele chega aqui, não se encontra com ninguém, não tem a quem oferecer, não tem a quem oferecer, Flávio Tavares, não tem a quem me oferecer, bom, e, na segunda-feira, os jornais, já saem, o Jornal da Tarde, em São Paulo, que é o Vespercinho do Estado, em São Paulo, já saem, denunciando que eu desapareci, se achava, em princípio, que eu tinha desaparecido, desaparecido na Argentina, porque eles tinham feito o crime perfeito, o crime perfeito, eu tinha legalmente saído do país, legalmente eu tinha saído do país, eu estava legalmente na Argentina, eu tinha entrado no avião, chegado no avião, desembarcado na Argentina, e desaparecido na Argentina, eles tinham feito que pensavam que fosse o crime perfeito, que era o crime perfeito, o crime perfeito, o crime perfeito, bom, eu quero relatar coisas relacionadas, que devem a esclarecer alguma coisa, sobre a operação contra, Bom, só tempos depois que esmiuçando, pinçando pequenas coisas aqui, pequenas coisas lá Eu vou perceber que, até recompondo telefonemas que eu ouvi nessa noite Telefonemas distantes, que eu estava, deve ter sido pela madrugada Que havia brasileiros entrelaçados com o meu sequestro Nenhum brasileiro me sequestrou, mas havia, ou seja, havia respostas que eles davam a algum brasileiro Até nos telefonemas repetiam as coisas em espanhol bem devagarinho Às vezes entrecortados por palavras em português, falando neoportunhol de parte do Uruguai Bom, dali eu vou para a função dessa campanha internacional, eu sou libertário Eu vou para Portugal, não tinha condições de voltar ao Brasil, eu continuava sendo um banheiro Bom, e retorno ao Brasil com a lei de anistia no final de 1979 No final de 2019 Bom, eu acho que em síntese é isso, sem entrar em detalhes, sem entrar em porquê Porém, eu acho que o fundamental para se entender tudo isso, é a origem disso Que as coisas não nascem, nenhum acontecimento nasce do céu Nasce por intercessão do Espírito Santo, não é isso Tudo é um processo E a operação Condor só pode ser entendida em função do que aconteceu no Brasil Da ditadura militar Da sabugice Que a ditadura militar implantou no país E dos seus vínculos internacionais Que começam no Chile Sem um governo ditatorial, sem um governo que os órgãos de repressão se constituíam em bandas terroristas Cada qual tinha sua, cada coronel tinha sua Isso propicia um descontrole total e absoluto A existência dos serviços de informação que eram ilegais no Itamaraty, por exemplo No Ministério das Relações Exteriores Foi uma coisa atroz, porque eles foram uma gênese No Chile, a preparação da repressão aos exilados brasileiros no Chile Se calculava que na época havia cerca de 2 mil exilados brasileiros no Chile Em 1973, contra o golpe contra o Aline Eu acho que é um exagero isso Mas que fosquinha Isso assusta a embaixada brasileira Esse assusta do ponto de vista deles E faz com que eles montem no Chile Uns 4 ou 5 meses antes do golpe Havia um centro de informações Sobre os exilados brasileiros Ou seja, que busca localizar os exilados brasileiros Saber onde moram, saber onde estão, saber o que fazem Bom, esse centro foi formado por um secretário da embaixada Não sei se é um terceiro ou segundo secretário Um jovem chamado José Viegas Que depois, mais tarde, vem a ser ministro das Relações Exteriores No primeiro governo do Lula, da Silva E que hoje eu acho que ele é embaixador na Itália Depois ele foi ministro da Defesa Foi ministro da Defesa no primeiro período do governo Lula Ele é um diplomata arguto Depois ele esteve em Cuba Havia um indício de que podia estar vinculado A esse grande organismo internacional Indício, digo eu Que se chama CIA Até pelos postos que depois ele ocupa principalmente Cuba Que na época Ainda era um dos alvos Do olhar Da Águia Norte-Americana Ele é que monta na embaixada brasileira Isso está nos arquivos do Itamaraty Ele é o encarregado do setor político da embaixada Ele é que monta esse serviço de vigilância Aos exiliados brasileiros Que muitos deles são levados ao estádio nacional No Chile Que foi a grande prisão Eles não tinham mais onde colocar Os presos que vão colocar no Estado Nacional Que é uma espécie de maracanã Ou o Estado de maná A negarencha aqui de Brasil De guardar essas proporções Ou até talvez maior E... Só para dar o nome de um dos notórios brasileiros Que esteve lá Hoje, notório Naquela época Ainda eram... Já tinham se formado Era o ex-presidente da UNE Da União Nacional de Estudantes José Serra Foi um dos tantos Eu cito o Serra Porque é a figura mais conhecida Mas foi um dos tantos Existem brasileiros desaparecidos Do Estado Nacional Vocês devem ter indicações sobre isso Eu não sei Eu estive no Chile rapidamente Nessa época Eu nunca estive exilado no Chile Estive sempre como visitante Mas... Eu acho que essa Foi a gênese da Operação Cobra Que não tinha sido articulada como tal Eu vou dizer mais Nem existe a Operação Côndor Como um organismo A Operação Côndor não foi um organismo Eu como sobrevivente da Operação Côndor Não é só por isso que eu chego a essa conclusão Mas porque O estamento terrorista do Estado No Brasil Não foi como no nazismo Não foi como na Alemanha nazista Nem como na Rússia stalinista Porque os nazistas Se orgulhavam do que faziam Se orgulhavam Em matar as raças inferiores Como eles diziam Se orgulhavam Achavam que estavam salvando a humanidade O Stalin Na União Soviética As atrocidades que fez Também dentro da paranoia stalinista Ele achava que aquilo ali era a salvação Ou dele Ou do poder que ele tinha Ou do próprio regime Agora no Brasil e nos países latino-americanos Foi diferente Eles tinham consciência de que cometiam um crime E ocultaram tudo Aqui no Brasil Penso eu Que de pouco valerão Os documentos oficiais Das forças armadas Porque as atrocidades Não foram documentadas Diferentemente dos nazistas Que documentaram Os nazistas fotografavam E filmavam os campos de concentração Aqui não Aqui se Se ocultava tudo Absolutamente tudo Na Argentina a mesma coisa Eu assisti na Argentina O julgamento das juntas militares Na Argentina Foram oito meses De declarações públicas De horas e horas Que para mim foi uma coisa atroz Porque eu revi situações De tortura que eu tinha passado Então Essa Dicotomia Essa diferenciação Deve ser levada em conta Eu duvido muito Que as atrocidades Tenham sido documentadas No Brasil Porque eles aqui Sabiam que eram atrocidades Porque aqui Aqui houve toda uma simulação Eles mantiveram O congresso aberto Claro As figuras exponenciais Tinham sido cassadas Houve sido expulsas Do congresso Expulsas das forças armadas Expulsas das universidades Expulsas dos institutos De pesquisa Dos sindicatos Os institutos de pesquisa O Fio Cruz No Rio de Janeiro Que era o instituto de pesquisa Mais avançado Da América Latina Foi desmantelado O Butantan em São Paulo Também menos Mas também A Comissão Nacional De Energia Nuclear Totalmente desmantelada Físicos de nomeada Que o Brasil tinha Naquela época E depois foram para o estrangeiro Para os Estados Unidos Alguns deles Para a França Outros Então Essa Essa visão E essa atuação Clandestina Eu duvido Que tenha sido documentada Os documentos Que eu tenho Cada um Dá uma informação Diferente O MNR Sim O senhor participou Só que ele não Sim ou não A rede O senhor participou Da rede Não A rede Era uma denominação Que se dava Assim A ESMO Como organização Não Mas se usava De vez em quando O nome Rede Redemocratização Não está para não dizer Ah É Havia Um subterfúgio De linguagem Para um código Digamos assim Quase isso Somos a rede Somos da resistência Democrática Da redemocratização Entendi Até o nome A sigla é resistência Democrática É rede Mas não chegou A ser uma organização Com Não chegou a ser Uma organização Dessas Como a gente tem Hoje em mente Isso Eu vou dizer mais Não Nenhuma das organizações A não ser uma ou duas A não ser a Polope Que vivia fazendo Fazendo congresso Mas Nenhuma das organizações Tinha Tinha Uma Uma estrutura De cima Para baixo Com comandante Um sobrecomandante Um As organizações Todas da luta armada Eu acho que isso explica Muito também Do 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 O insucesso Da luta armada Eram muito espontâneas E muito caóticas Em si mesmo Porque todo mundo Todos os jovens Queriam participar Então Quando não dizer Ah eu sou Da 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 organização A organização Nem sabia Que era Cada copo Fazia um pequeno grupo Cinco pessoas Dez pessoas Quinze pessoas E como é que Uma Na clandestinidade Se comunicar Com A organização Que não sabia direito Quem era o chefe Quem era o comandante Sabia que Marighella Depois O capitão Lamarca Mas como é que nós chegamos O capitão Lamarca Então nós somos aqui A organização Do capitão Lamarca Somos a VPR Só que não chegavam A ter Contato orgânico Com a VPR Isso ajuda a explicar Um pouquinho Por que Surgem também Tantas organizações Tantas siglas Esse caos Do espontaneísmo Todas as pessoas Queriam participar Mas não havia Não havia Uma lista Não havia um livro De inscrições Era tudo Planecido Então com os olhos Legalistas de hoje É muito difícil Entender a situação Bom Mas participei De fato a rede Era mais um Do nosso ponto de vista Depois surgiram outras redes Mas no primeiro momento Era só uma espécie De síndrome Certo Mar Bom O mar é a denominação Que nós adotamos Participou Participou Sim Pois não Posso falar sobre o mar? Sim, claro Quando Em Em 1967 O principal A principal tentativa De foco guerrilheiro Do MNR Caparaão Caiu Foi dizimado Todos foram presos De uma forma Inexplicável até hoje Eles estavam Doentes Eles foram para uma área Que não conheciam Foi para uma área Que eles achavam Que era muito quente Era pelo contrário Lá numa montanha Fria 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 Minas Gerais Espírito Santo Que ninguém sabia Que Bom Eram praticamente Todos ex-militares Só havia um Civil Era A menina Dos olhos Do Brizola Tinha Recebido Verbas Recebido O dinheiro O Armamento E quando Eles caem Daquela forma Absurdamente Inexplicável O Bac Foi muito grande Todos nós Eles caíram Em março De 1976 E em seguida O Brizola se retrai O Brizola era o mentor Político Se retrai E sugere que nós Evacuemos As nossas tentativas De resistência Que era o norte de Goiás Onde hoje é em Tocantins Sul do Do Mato Grosso Do Mato Grosso Do Maranhão E Por que eu conto isso? Porque eu estava perguntando As Ah sim, bom O mar Ah, bom Ai Bom Quando Nós Vamos Eu sou preso Depois sou solto Bom E no Rio de Janeiro Em 1968 Se Começa A reorganizar Reagrupar As pessoas Alguns ficaram em Brasília Com a ALN Os A maioria dos Dos que eram militares Foram para A VPR Como foi o caso Do Desargento Onofre Pinto Em São Paulo E Nós no Rio de Janeiro Constituímos então Um pequeno grupo Chamado Mar Que uns chamavam Movimento de ação revolucionária E outros chamavam De movimento armado revolucionário Mas não tinha estrutura orgânica O comandante O vice-comandante Era Democratizado demais Até Democratizado demais Na visão chinesa Que nós tínhamos na guerra Porque não havia Não havia Galões Todos eram Soldados Todos eram Uma coisa Todos eram alunos Da universidade Todos eram alunos E todos eram professores Ao mesmo tempo Bom E da AP O senhor participou da AP? Não Nunca participei da AP Tinha muitos Tivemos vínculos com a AP Porque a primeira etapa Da resistência democrática No Brasil Em 1965 O pessoal da AP Estava em Montevideo Com o Brizola Principalmente um deles Que era o Betinho Depois se tornou A figura conhecida Pela luta contra a AIDS Herberto José de Sousa Depois é cassado Casualmente Na mesma lista Que eu estou Em 1969 E o outro O senhor já falou Que é o MNR Então Esse sim Bom Eu vou usar pouco O seu livro Porque Já vi algumas entrevistas Do senhor O senhor disse Está no meu livro Mas tem uma coisinha Na página 24 Que é muito interessante O chamado Doutor Falcão Apontado como Mentor da guerrilha De Berlândia Em Minas Gerais Não poderia continuar Em Brasília Nem ter atividade Política No jornal Me transferir Para o Rio de Janeiro Em 1968 Qual era o papel Do senhor Na guerrilha de Berlândia Porque a contra-informação Diz que o senhor Era quem comandava Quem pegava o dinheiro Quem fazia nascer Quem fazia acontecer Bom A guerrilha de Berlândia Foi uma mentira Nunca existiu Isso foi uma fantasia Que o exército Criou Até sob certos aspectos Para se Vangloriar Porque a história Da guerrilha De Caparaó Em março Em março de 1967 Tinha sido Em 1966 Tinha sido descoberta Pela polícia militar De Minas Gerais Foi dentro daquela Rivalidade Que havia entre as forças Foi até uma forma Do exército De ver Nós estamos aqui A guerrilha de Berlândia Não existe Foi um Um nome criado Fantasiosamente Mentirosamente Em termos históricos Pelo exército Aqui em Brasília O que havia Em O que houve Em Berlândia É um grupo De pessoas Que tinham sido Em sua maioria Do partido comunista E que queriam Participar Fazer algo Participar Da resistência democrática E não tinham como Então através De uma pessoa Que tinha Vido com eles Eu fui levado A A Berlândia E fiz uma reunião Com eles Uma reunião Com eles Bom E se dizia Um movimento Tiradentes Bom E perguntei O que eles queriam E eles me disseram Nós queremos Participar aqui Da resistência Mas como nós Tínhamos Nessa altura Estamos preparando Esse foco De resistência No norte de Goiás No norte de Tocantins Sul do Maranhão Era importante O Berlândia Importante O Berlândia Para Como escoamento Futuro De material De armamento Provisões E era E foi por isso Que eu me interessei Por eles Bom E eles queriam Um instrutor De Um instrutor De De sabotagem Instructor de guerrilhas Então nós enviamos Uma pessoa Que tinha treinamento Nisso O nome Era Juca Estudante de arquitetura Em São Paulo Que Os instruiu Lá na preparação De bombas Que eles fizeram Nunca deu certo Só que no meio Deles Havia um infiltrado Da polícia Chamado José Luiz Não sei o sobrenome José Luiz Que num determinado Momento Eu acho que eles Se apavoraram Achando que aquilo Poderia crescer Eles eram Muito falastrões Entendeu? E era Isso dominou muito A época As pessoas Fantasiavam Ah nós estamos Na resistência Estamos preparando isso Estamos derrubados Estaduras Bom E esse José Luiz Vem a Brasília Para tentar localizar A pessoa que tinha estado lá Não consegue me localizar Mas Através de um terceiro O rapaz aqui da Brasília É um estudante Chamado Jarbas Marques Consegue um Que eu mande uma carta Para eles Então eu faço uma carta Só que ele vai buscar Essa carta Na Câmara dos Deputados E aí aguça mais Que eles acham Que então esse sujeito Que esteve em Uberlândia É um deputado Não Na Câmara dos Deputados Que eu passava Quase todas as tardes Inteiras Na Câmara dos Deputados Escrevi Do gabinete E da imprensa Na Câmara dos Deputados Mas o papel Dizia Câmara dos Deputados Aquele papel de Brasília Que se usava A todo momento Que era o papel Da sala de jornalismo Só que eles não sabiam Dizia Câmara dos Deputados E isso aguçou E isso aguçou A história deles Isso aguçou Mas não houve Nenhuma ação armada Nem sequer Nenhum grupo armado Nenhum grupo Que se preparasse Para qualquer tentativa De guerrilha E Uberlândia De fato Que hoje Foi só Essa minha reunião Com eles E o falatório Entre eles E a ilusão Ou a fantasia De que estavam Pegando em armas Para a resistência Quando eles são presos Eram 22 Um deles Esse José Luiz Também é preso Lá em Uberlândia E ficou em Uberlândia Nem foi trazido Para Brasília Nem apareceu No processo Aparece na primeira lista De preso Era um infiltrado Na polícia E depois Aqui eles me denunciam Dizendo que Ah, não É esse aí mesmo É esse aí Eu sabia o meu nome Aí Eu me apresento Em Uberlândia Com o nome de Falcão E eles O chefe do grupo Chamado Guaracir Raniero Que era um dentista Disse textualmente Que eu falava Com a ponderação De um médico Então passou a ser O doutor Falcão Aí surge Surge O cognome Que vai Que eu vou arraçar Até hoje Tem as pessoas Que até hoje Me chamam De doutor Falcão Bom Mas não houve Nenhuma guerrilha Em Uberlândia O O que houve Nós só mandamos Esse instrutor Procurar E eles queriam Muito fazer Uma ação armada Muito uma ação armada E E um dia Pensaram Isso eu fui saber Depois Quando Estou Todos presos Aqui em Brasília Pensaram Quando o José Silva Vieram aqui O José Silva Era o ministro Da guerra Que já tinha sido Levado A presidência Da república E Quando o José Silva Vieram aqui Se nós colocarmos Uma bomba ali Naquela Naquela ponte Aquele pontilhão Que leva do aeroporto A cidade Só que ninguém Sabia fazer a bomba Eles nunca fizeram A bomba Só pensaram Numa bomba Numa hipótese Sobre a hipótese Uma hipótese Sobre a hipótese De fazer a bomba E isso faz com que No IPM No inquérito policial militar Entre as acusações Se faça Ao grupo De Uberlândia E a mim E a tentativa De atentado Contra o presidente José Silva O que nos deixava Passar muito mal Que era o terrorismo Começando A partir de nós Não a partir deles Porque Algo nós Havia Muito Sério Muito seriamente Delineado Naquela época O terrorismo É uma arma Contra nós O terrorismo Não pode nunca Ser exercido Nem sequer O terrorismo Seletivo Que é o terrorismo Seletivo O torturador João da Silva Vamos matar Não Nem esse Isso vocês tinham consciência Aí só tínhamos consciência Vocês que eram militantes Nós que eram militantes E o pessoal De Uberlândia Talvez não pensasse diferente Mas Na fantasia Eles queriam fazer Mas foi só uma fantasia Foi uma hipótese Sobre a hipótese E que foi Eu escrevi isso no meu livro Foi sugerido pelo próprio Major interrogador Mas e daí Você não ia fazer nada Aquele Doutor Falcão Não ia mandar dinheiro Não Ele disse que se Prontificavam a mandar dinheiro Isso eu me Prontifiquei Ele disse Nós temos verbos Para isso E existiram essas verbos? Não Não Nunca foi A não ser Nós só Mandamos esse instrutor Ficou lá 10, 15 dias Não foi Nunca dado Nenhum dinheiro Para o Uberlândia Até porque nessa época Já escasseava o dinheiro O Uberlândia Foi a guerrilha Que nunca existiu Foi a fantasia Da fantasia Nunca existiu Nenhuma ação armada Nem sequer Preparação De grupos armados Mas o exército Se aproveitou Para Criar uma Compa de informação É isso? Sim E não E principalmente Para dominar a imprensa A dominar a imprensa O Brasil inteiro Ficou dias e dias Compreendo Sobre a história Da guerrilha do Uberlândia Era um grupo de pessoas Que se reuniam Não tinham armas Eles apresentaram Que as armas apresentadas Aprendidas em Uberlândia Que eram dois ou três revólveres Aprendidos na casa das pessoas Na casa das pessoas Era comum naquela época Principalmente no interior do Brasil No Rio Grande do Sul Em Minas Gerais Em Goiás Que cada homem E às vezes Até algumas mulheres Se tivesse o seu revólver 38 ou 32 Era comum No interior de Goiás Eu creio que seja comum até hoje No interior do Rio Grande do Sul também No interior do Brasil Então isso foram as armas Que eles apresentaram Como prova E muitas balas Claro A pessoa que tem uma arma Tem balas Mas não houve a guerrilha do Uberlândia Isso foi uma Mentira Uma falsificação Da história Da história Da história Da história